Olá, moçada. Bom, depois de nove meses de governo Bolsonaro, a gente tem muito assunto para tratar, muita coisa para falar. Lamentavelmente, questões negativas, questões extremamente negativas, reforma da Previdência, reforma trabalhista, as privatizações que ele quer encaminhar agora rapidamente, falar sobre as agressões do presidente em relação à Amazônia, enfim. Mas hoje eu quero tratar, assim, com vocês, de um assunto que tem sido pouco explorado e divulgado pela imprensa brasileira, que tem passado desapercebido. Mas hoje, dia 9 de outubro, o Valor Econômico, o jornal Valor Econômico, traz uma matéria tímida ainda sobre o assunto, cujo título é Teles terão de investir cerca de R$ 25 bilhões para sair da concessão. E o ministro se refere a uma lei aprovada recentemente no Senado Federal, a uma lei oriunda do projeto de lei complementar, PLC 79, barra 2016, que muda o marco regulatório das telecomunicações no Brasil. E aí, a partir disso, o ministro disse que vai exigir o investimento de em torno de R$ 20 a R$ 25 bilhões das empresas de telecomunicação. Só que o que o ministro não diz é o mais grave. Que este projeto aprovado, esta lei, permite que o governo doe um patrimônio público avaliado pelo Tribunal de Contas da União em R$ 100 bilhões para as empresas privadas de telecomunicação. Para Oi, para Vivo, para Claro. Ora, gente, não é cômico porque é trágica essa situação, extremamente trágico isso que nós estamos vendo. O governo exige que empresas investam R$ 25 bilhões, por um lado, e por outro, doam um patrimônio de R$ 100 bilhões. Olha aqui o que diz a matéria. O novo marco legal, aprovado como PLC 79-2016, abre a possibilidade de mudança nos contratos assinados no fim da década de 90, na privatização do sistema Telebrás. No regime de autorização, as operadoras têm maior liberdade para atuar no mercado. As empresas que adaptarem os seus contratos poderão assumir os bens da União, como imóveis e infraestrutura da concessão. Olha só, gente, isso é muito grave. Aprovaram essa lei rapidamente na Câmara e chegou no Senado e queriam aprovar sem que fosse do conhecimento da maioria dos parlamentares. Nós fizemos um recurso que foi negado à época pela presidência, mas depois eu, senador Requião, Lindbergh, Iglesias e tantos outros, recorremos ao Supremo e vencemos. Porque o que nós queríamos era que esse projeto fosse debatido à luz do dia. No plenário do Senado e lá fosse votado. Como nós vencemos, à época, o projeto ficou engavetado. Mas agora, com o governo Bolsonaro, eles votaram esse projeto. E permitiram essa transferência, essa doação de R$ 100 bilhões do patrimônio público para as empresas de telecomunicação. Não, eu não estou falando de leilão, de venda, não. Doação. Agora, olha, no momento em que fazem a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que querem liquidar o nosso patrimônio dizendo que vivemos uma crise econômica. Mas, espera aí, crise econômica para o trabalhador, de quem eles exigem sacrifício, daqueles que ganham pouco, um salário, dois, três salários mínimos. Além de tirar a aposentadoria, de tirar os direitos, agora congelam o salário mínimo e dão R$ 100 bilhões para as empresas privadas de telecomunicação. Bom, gente, esse é o governo Bolsonaro. E é contra esse governo que nós temos que lutar, que nós temos que nos organizar para defender o nosso patrimônio, mas, principalmente, os direitos da nossa gente, mulheres e homens trabalhadores. Está certo, gente? Vamos à luta!